Recentemente eu fiz um vídeo falando das filhas de Adão e Eva no Éden. Então várias pessoas perguntaram a mesma pergunta, por exemplo, aqui o Guilherme Reis Gonçalves dizendo Pastor, somente Adão e Eva foram expulsos do Éden. Sendo assim, o que pode ter ocorrido com essas filhas? Ao menos que parece ficaram dentro do jardim. Então olha só, muita gente falou, Pastor, se Adão e Eva foram expulsos do jardim e eles tiveram filhas, o que aconteceu com essas filhas? Elas foram expulsas? Elas continuaram dentro do jardim? De jeito nenhum. Olha o que nós precisamos entender. A Bíblia diz assim, porquanto o pecado entrou por um homem e a Bíblia diz todos pecaram por causa do pecado de Adão. Ou seja, quando Eva comeu do fruto, naquele momento que ela comeu do fruto, eles não morreram espiritualmente. Eles só morreram espiritualmente quando Adão comeu o fruto, porque Adão era autoridade, Adão tinha responsabilidade. Então quando ele comeu do fruto, morreu Eva e morreu todas aquelas mulheres. Toda maldição entrou na terra a partir de Adão. Por isso que nós ensinamos que a salvação é pela graça e não é por obras. Quando Adão morreu, nós geneticamente, aonde estávamos? Estávamos dentro de Adão. Nós possuímos o corpo de Adão. Nós temos essa herança de Adão. A partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você se converte, você passa a pertencer ao corpo de Cristo. E Cristo não pode ser condenado. Você faz parte de Cristo, está dentro de Cristo. Por isso, você também não pode ser condenado. Então, Adão pecou, todos pecaram e morreram. Jesus venceu, quem está em Jesus Cristo também venceu. Não pode ser condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a explicação sobre essas mulheres. E aqui tem algo muito forte para nós frisarmos, para a gente observar. Quando uma autoridade peca, quando uma autoridade cai, ele não cai sozinho. Cai todos os que estão debaixo dele. A Bíblia diz que um homem construiu a sua casa sobre areia e a água, o vento, bateram contra aquela casa e aquela casa foi destruída. E o texto diz assim, e grande foi a ruína daquela casa. O que nós aprendemos aqui? Pela má decisão de um homem de construir a sua casa do jeito errado e no lugar errado, toda a sua família, toda a sua casa sofreu. Então, tudo que nós fazemos, nós não sofremos sozinhos. O que está vindo atrás de nós, os nossos filhos, eles também sofrem as decisões erradas que nós tomamos hoje. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Que coisa forte, né? Um dia nós vamos fazer um vídeo um pouco mais profundo sobre essas maldições e o que é isso. Será que isso é aplicável para o dia de hoje? Mas o que nós sabemos é que sim, uma autoridade hoje pode fazer sofrer todos aqueles que estão debaixo dele. Nós não tínhamos pecado algum e pelo pecado de Adão todos nós sofremos porque ele era uma autoridade espiritual. Mas graças a Deus que veio o último Adão, o nosso Senhor Jesus e por causa dele nós hoje somos libertos do pecado e vivemos debaixo da graça. Quero responder mais uma pergunta. Isso aqui já poderia ser um vídeo completo, né? Mas o João Vitor perguntou assim, pastor, tem uma pergunta. Em uma oração, tem várias coisas que podemos falar, mas uma oração em jejum exatamente. O que eu posso falar? Porque eu tenho vontade de ficar orando várias horas mas não sei muito bem o que falar. Eu sinto que eu fico repetindo as palavras. Como eu posso fazer uma oração em um período e sem ficar me repetindo? Então, João Vitor, é o seguinte. Quando você está em um período de jejum em oração, haverá momentos onde a sua oração vai fluir, você vai poder orar por várias horas, mas nesses intervalos onde você não está orando onde não está fluindo, você tem que parar e tem três outras coisas que você pode fazer. Primeiro, você pode ouvir e cantar louvores a Deus. Segunda coisa, você deve meditar na palavra de Deus, ler as escrituras, ler em voz alta, declarar as escrituras. Isso tudo, tanto a música, louvor a Deus e a própria palavra vai te inspirar para mais orações. e em terceiro lugar, meditar, ficar em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Não é ficar esvaziando a sua mente, mas você está meditando em silêncio. A Bíblia diz que Deus fala conosco no silêncio. Então, ficar em silêncio durante esse período é importante para ouvir a voz de Deus. Ficar em silêncio procurando as respostas, o que Deus está falando contigo. Lembra quando Deus falou com Elias? Passou um terremoto, passou um fogo, passou um vento, e Deus não estava em nada disso, Deus estava numa voz suave. Então, quando nós ficamos no silêncio, ali Deus também pode falar conosco. Ok? Então, está fazendo jejum? Ora, ora em voz alta, canta, louva, lê a palavra e tenha momentos de silêncio. E aí você vai passar muitas horas ou muitos dias fazendo jejum e vai ser muito produtivo para você. Mas, dentro desse jejum, eu vou dar mais uma dica que vai além da oração, além do louvor, além de tudo isso, que é o clamor. E se você quer saber o que é o clamor, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Esse vídeo vai te impactar. Esse vídeo vai falar de como minha vida espiritual avançou muito mais do que o normal, porque eu descobri esse princípio do clamor. tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você esteja amando esses vídeos. Eu quero responder as suas perguntas. Deixe aqui nos comentários as suas perguntas. Corre lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui, PR Pedro Medina. Esse é o meu Instagram. Manda suas perguntas lá no meu direct também. Se você já está gostando do vídeo, curte aqui, deixa o teu gostei para que o próprio YouTube nos ajude a promover esse vídeo. E compartilha, compartilha com o pessoal da sua igreja. se você não está inscrito, se inscreve agora, clica no sininho para não perder absolutamente nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho